Esse ruído, dentro do mar invisível, são barcos passando, esse êêêê, ô, que ficou nos meus ouvidos, são os pescadores, esquecidos, eles vêm remando sobre o peso de grandes mágoas, vêm de longe e murmurando, desaparecem no escuro quieto. Amém. 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 Vem comigo a Salvador Para ouvir e manjar Vá cantar na maré Que vai e na maré Que vem no fim, mas no fim do mar Vem mais além Vem mais além do que o fim do mar Vem mais além Iê, manjar Iê, manjar É dona Janaína que vem Iê, manjar Iê, manjar É muita tristeza que vem Iê, manjar Iê, manjar Iê, manjar Iê, manjar Iê, manjar Iê, manjar O que é isso? 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 O que é isso?